Música Um local para produção e disseminação do conhecimento. Saiba mais sobre a Biblioteca da Univille. Professora, conta para a gente como funciona a Biblioteca da Univille. A Biblioteca da Univille está integrada pelo sistema Pérgamo e ela disponibiliza todo o acervo para a construção do conhecimento do nosso acadêmico. Temos a Biblioteca Central aqui no campus do Bom Retiro. Temos a Biblioteca do Colégio da Univille, a Biblioteca Infantil. A Biblioteca da Unidade Centro. Temos também a Biblioteca de São Francisco do Sul e de São Bento do Sul. Existe a Biblioteca do Hospital São José e a Biblioteca do Hospital Infantil. Ambas as Bibliotecas destinam-se aos alunos do curso de Medicina, mais os cursos ligados à área de Saúde. Todas estão interligadas e o aluno pode consultar todo o acervo existente em todas pelo sistema Pérgamo, online. Quem tem acesso à Biblioteca são os alunos, professores e funcionários. A comunidade externa também tem acesso para pesquisa interna. Professora, a Univille tem também os acervos digitais. Como é que funciona o acesso a eles? Sim, nós temos o acervo digital, que são as bases de dados, o portal da CAPES, o portal da EBS. Esses acervos são multidisciplinares, são periódicos, que contribuem para o ensino e a pesquisa do nosso educando, dos nossos pesquisadores. A Cristiane aqui é uma das bibliotecárias da Univille. Cristiane, conta para a gente o que a Biblioteca oferece. Dentro do serviço da Biblioteca, ela oferece o serviço de empréstimo domiciliar, levantamento bibliográfico, onde os alunos trazem os assuntos. E nós fazemos umas pesquisas em livros, em bases de dados, em periódicos, buscando o que ele precisa para fazer os trabalhos acadêmicos. Nós fazemos também a capacitação dos calouros assim que eles entram na universidade, para eles aprenderem a utilizar todos os serviços da Biblioteca, além da capacitação das bases de dados da EBSCO e da CAPES, das quais a Univille tem acesso. O Gustavo é acadêmico do quarto ano de administração em marketing e vem bastante a biblioteca, né Gustavo? Sim, principalmente no quarto ano, onde a gente precisa fazer muita fundamentação teórica e pesquisa para o trabalho de conclusão, a gente acaba vindo constantemente na biblioteca pesquisar o material que está aqui disponível. E você encontrou tudo o que precisava aqui? Sim, o meu trabalho está todo baseado no material disponível aqui na biblioteca, que são os livros e os artigos, além de trabalhos anteriores, né? A gente se vê no próximo Universo Univille. Até lá! Universo Univille